Eu já passei por quase tudo nessa vida Vida leva eu, deixa a vida me levar Vida leva eu, deixa a vida me levar Vida leva eu, sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu Só posso levantar as mãos pro céu, agradecer e ser fiel ao destino que Deus me deu Se não tenho tudo o que preciso, como que tenho vivo, de mansinho largo eu Se a coisa não sai do jeito que eu quero, também não me desespero, o negócio é deixar rolar E aos trancos e bagagos lá vou eu, sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu Deixa a vida me levar, vida leva eu Deixa a vida me levar, vida leva eu Deixa a vida me levar, vida leva eu Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu Eu já passei por quase tudo nessa vida Em matéria de guarida, espero ainda minha vez Confesso que sou de origem pobre Mas meu coração é nobre Foi assim que Deus me fez Deixa a vida me levar Vou te ver Você vai me levar Vou te ver Eu vou te ver Sempre que você Seu посмотрим À거�视频 Recife $800 No Você vai Elas faz porra de uma... Doar pra uma porra da montanha, cara! Porra da montanha, tentando uma arma, uma montanha... Seus de uma caça, não é que me tirar nome, cara! Porra, eu tava ali em cima, tô lá em cima, quando eu mereço! Não me lembro de desvio de guarda, mas de repente ele tá faltando em tanta merda. A pessoa foi assim, porque aí que é a merda em cima? É... Sim, o que mais? CELA! Porra, isso tem uma bolacha de zero pra cima, cara. Não entendo o que é isso. Não entendo o que é isso. Após outro dia, eu estava olhando em jornal o seguinte, fulano de Itaú, qual o duplê? Americano morto, tentando bater o seu próprio recorde. São casos de 20 sindicatos em chamas, com seus discípulos. Perfeito! Pra que esse idiota foi fazer esta merda? A porra do reto era dele! Se ele fizesse em casa, eu não recebia era dele! Mas não, o que que passa na cabeça desse imenso aí, pra acabar comigo, hein? É ruim que eu não ganhar deu mesmo, hein? Pega o discípulo, entendeu? Eu não me sugerço, eu digo que eu morro, caralho! É o discípulo! Está gastando em 25 carros, a gente não vai ficar pra comprar um... Pula que morre! Perfeito! Não entenda alpinismo! Errei! Errei, você está! O filme é que vocês pensam que agora, que eu sou filho do rapaz costar na vida de dois anos! Eu não comprei pra tudo o que que tem a ver com ele! Não, eu tento me importar 27 quilos! O que vocês possam pagar? Porém, eu tento passar um dia inteiro no momento! Eu não paguei o tempo inteiro, eu passei o dia inteiro comendo, opa, irmão. Eu falei, vou encerrar, já agradecendo a paciência de todos vocês. Está tão fresquinho aí. Delícia. Então, depois que ele é a magia, mexendo a leque, né? Aqui dentro é uma degustação de cor, mexendo a leque. Tem que ir mais no meu corpo, que está abodejando, você sabe? A pessoa que está batendo, querendo emagrecimento também, vamos ver. Mas agradecer o convite. Obrigado. Obrigado, meu amigo. O que mais? Obrigado. Não é um abraço para você falar dessa festa. Obrigado. Desculpa a brincadeira. Desculpa a porra, não. Não foi isso. Não foi isso aí. Obrigado, meu amigo. Obrigado pela moral. Obrigado. Obrigado. Parabéns a todos vocês, mas foi para o último. Não acabou não. Não acabou. Não acabou não. Eu derradei. Eu derradei. Mas já deixando parabéns a todos vocês. Parabéns mesmo. Eu posso... Agora, se não quiser, eu poderia dizer isso, mas eu vou tentar mais educado possível. Você é sinfona. Super educado. Mas é o seguinte. Telejornal. Ah, lembrou. Tem que dizer. Tem que dizer que tem conversa, tem que comerça. Comentarista de telejornal. Você já é maluco comentarista de telejornal? Parece que mata a equipe. Não, colegialista esportivo. É lindo. Não, o telejornal esportivo, não. Esse é o melhor. Ah, bom. Ah, bom. Mas comentarista de telejornal, aquele, sério. Parece que a pessoa tem um sentimento. Peraí, eu preciso de um acessório. Peraí, vê eles aí. Dá para uma garrafinha. Esqueci que tem até quanto acessório. Tá errado. A gente tem um sentimento. Ah, caramba, eu não estou realmente, mas eu não estou realmente. Mas eu não estou brincando. Ó, é o teu momento que eu estou esperando, né? Então a gente está imaginando que não seria o Peraí-Geral, chefe, que comentarista de telejornal se envolvesse com a notícia. Então é mais ou menos assim. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Já estou falando. Boa noite. O Brasil não fala de telejornal. Na verdade, o New York Times acusa, veja você, o Rio de Janeiro dizendo que é uma cidade violenta, eu não sou. Vergonha, inveja, indignação. Rio de Janeiro, cidade recebe todos do Itaim, desde o que está dentro do Pará, com os braços abertos, turistas não só do norte-americano, mas turistas do norte-americano, da Ásia, eu sempre concordo, o meu turista está assim, porra é essa, mas não está lá. Portanto, eu indico, meu amigo, o New York Times, quem tu pensa que é? Enche a porra do Iraque, depois do meu pará-lo do Rio de Janeiro, fica! Na minha parede, eu não me morri, hein? Minha mulher porrada, tu não acha? Boa, faz faltação sobre você, na minha frente. Rio de Janeiro, essa maravilhosa, terra linda, pertinho de minhas heróis. Esse balneário, a nova e pisa, para quem não conhece. Portanto, o Diário de Senhor, e a porta do New York Times, eles me enriqueceram o erro. Não esquece. Na próxima notícia, que trata de uma importância, que é o alcoolismo. Muitas pessoas sofrem o alcoolismo, e acabam se meterem brilhas, motivados pelo consumo, e se dizem o diálogo. Deus, você tem algum... Estou falando isso aí. Fala no anglo, é. Vocês que as pessoas devem beber demais? Não acho nada não, porque a gente chupa, olha aqui, mas isso é a culpa de Deus. Vai agora para uma pessoa, ela é do morro. Não, não, não. Vai, rua, a pessoa, ela é do morro. Vai sair em minha casa, porra. Minha vida, é do morro. Não, 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 não. Não, 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 não. Sou teu fã pra caralho, porra. Sou fã, porra. Sou teu casado. Aí, vou pegar minha rapinha aqui. Eu sou fã porra. Ih! Abriu o espacelo. Obrigado, o espacelo. Você fez isso de propósito, resolveu tomar você até aí. O espacelo. Não, o que eu não contava é do carvete. O sapato é novo. Deu merda, vai mesmo. Essa virilha vai reclamar amanhã. Amanhã, um abraço. Portanto, eu tô aqui. Fala aí, clica na notícia pra dar. Quer uma pesquisa? Pesquisa, aguante pesquisa. Um, certinho de 14% do... Você veram você dos acidentes de automobilismo e o motorista havia ingerido o álcool é 30% dos acidentes de automobilismo? Eu tô vendo a minha piada, você errou. Comecei a não ouvir nada, começa de novo. É só, tem um cara, tem um cara, tem uma piada, tem uma piada, rapaz, aí ela vai desclarecer essa porra. Literói, literói, são processos, são processos. Mania se meter. Outro dia, eu vi tudo, uma realidade, ela falou assim, mania, escuta aí, a menção de literói, eu falei, dá ódio, mania, vai tomar o outro, vai ter. Eu tô chocadíssima. Me chamaram, me chamaram para isso. Me chamou, sabia do jeito. Queria que me lhe dava, eu tava com essa, eu tava com essa. Mas já se separou, já se separou, conta uma história verifica, porque isso é verdade. Lembra o nosso, começando a carreira, o nosso da dureza, com essa fase, que a gente estava no meio da rua, pode fazer o que? É. Foi parado no Abit's. Feito nada. Foi parado, verdade. Essa é a história eu conheço. Foi parado no Abit's. Aí eu paro, poxa, e ele não tinha um IPVA, parado. Tinha nada. Fala com essa cria, meu irmão. Aliás, eu vou poder subir isso aí. Tinha nada. IPVA, eu tô comendo, eu tô comendo isso. Aliás, eu tava nem no carro. quando ele for parado, eu tô bom. Agora eu vou ter que dizer, olha lá. Aí saiu, pô, olha, veja você, não, não, tô comendo o carro. Ele só fingiu que tava comprando dentro do carro. Né? O daqui é que é onde? Eu tô comendo em cima, conta luta e tal. Aí eu tô vendo, senhor, minha mulher, saiu com o meu carro, ficou com os documentos, aqui estou eu, fez o documento do carro. Peraí que eu vou ligar pra ela. Peraí que eu vou ligar pra ela. Carinha, estou aqui passando a demanda com as autoridades, sem o documento, tá porque você sai com o carro no interesse. E você fala, quando é vírgima, lá perto dos tocam o telefone de novo, eu entrei, ele é bom. Ele é bom. Eu entrei, esse vírgima do problema, eu toco o telefone. Ele parou, eu vou pro lado, chamado, espera. Aí o guarda, assim, vai embora. eu quero te recomendar o seguinte pesquisa, em 30% das pesas do autorismo, o autorismo é o engenheiro do ovo em excesso. 70% do medelago se fodeu. Eu vou ouvir. Na próxima notícia, que trata do autorismo e volta em uma tarde. Vai, o americano, escroto. O melhor do americano acusa o ex-presidente Luiz Inácio da Silva Lula de tomar decisões importantes depois de beber. Não, você acha que fazer não é o café, beber? Tem que beber. Por quê? O cara é toda a Maria, já parou? Vai chegar já com a limarinha. Se eu sou um negócio muito louco, não vai se olhar o colo, não vai se olhar o colo. Não vai se olhar. Oi, Luiz, eu vou retirar aqui, não vai lá. Até a piadinha do chapéu, moção banal, não vai lá. Isso foi aqui, foi. Caiu? É, é, não existe, o sorriso. Ah, o professor quer agradecer a você, o cliente de mim, a gente vai lá. Vamos lá, galera. Toma, com a nota do Leandro e do Marcos. Nossa, 10! Não pode mais, não pode mais, não pode mais, não pode mais. A próxima área homenageada dessa noite de festa e da alegria é dizer, eita, vou começar de novo, vou igual passos, começar tudo de novo. Agora, a área que a gente vai homenagear aqui é desenvolvimento econômico. Ela é representada pela RioTur, em Secretaria de Turismo, pela Secretaria Especial de Ciência e Tecnologia e pela Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego. Para isso, convidamos a falar com o diretor-presidente da RioTur, Antônio Pedro, junto com a servidora Vera Lúcia Couto. A RioTur, ele teve uma hora 10, aumentou a taxa média de ocupação hoteleira para 70%. Vera acredita que benefícios como esse serão sempre bem-vindos entre os servidores. Eu aproveito aqui para chamar também do palco o Secretário Especial de Ciência e Tecnologia, Francki Dias, e a servidora Vera Casas, que entre as metas atingidas da SET, alcançaram 1.400 atendimentos no programa Internet Diderante. Sua nota foi 9,9. Para Vera e sua equipe, o maior estímulo é transformar o rim na capital do conhecimento e na inovação. O que eu fiz com essa venda é que a Vera foi inspiradora da mulata dessa nova, isso? É. E, para a sala de palmas, por favor, da Vera, você é bom? Obrigado por esse nome, é isso que é possível mesmo, hein? Chiquei, meu irmão. Bem, também. E, para fechar, a área de desenvolvimento e o âmbito chama ao palco o Secretário Municipal de Trabalho e Emprego, Augusto Ribeiro. Ao lado, o senador Mérgio Santos, a SMPE, que obteve nota 0.1 chegou ao número de 16.322 carregas de trabalho emitidas, devem dizer que tem mais força para atender ao cidadão com acordo todo o resultado. Então, vai ver, veja as fotos. Bem caprichada agora, gente, nossa, nossa pregação está quase terminando. Vamos lá, uma salva de palmas aqui. Muito bem, seguindo, a décima e última área homenageada da noite é a de gestão e finanças públicas, composto pela Casa Civil, pelo IPAM, pela Compradoria Geral do Município, pela Procuradoria Geral do Município, pela Secretaria Municipal de Administração e pela Secretaria Municipal de Fazenda e pelo Previdio. E eu chamo aqui o novo secretário da Casa Civil, Pedro Paulo, e a servidora Bela Garcia, da Casa Civil, que obteve a nota 10, nota 10, no acordo do mesmo caso, a Central 746 chegou a 100 mil atendimentos com avaliação positiva por mês. Para Bela e sua equipe e essa nova política não poderiam trazer entusiástico maior. convidamos ao meio-presidente do esplano, Ricardo Oliveira, e a senhora Rosana Montecari, que ao lado da sua equipe garantiram uma nota 10, no acordo. Entre as metas as medidas, foi reduzido 50% o tempo médio de atendimento técnico de relação a 2010. Para Rosana, até hoje, não tinha surgido na Prefeitura um instrumento de incentivo de atendimento. E venha ao palco também, por favor, o controlador-geral do município, Antônio César, e a servidora Márcia Andréia dos Santos. Em 2011, a CGM, que teve nota 9,7, realizou auditorias essenciais para garantir a credibilidade do acordo de resultados que o seu cumprimento. Para Márcia, é muito bom saber que metas são publicadas e são alcançadas. Muito bem. Também chamo o procurador-geral do município, Fernando Santos, de Onísio, e a servidora Soura Andréia. Em 2011, uma missão de sua equipe aceleraram as desapropriações que vão garantir a finalização da Transcarioca, gerando mais benefícios para o cidadão. Essas e outras metas atingidas garantiram nota 10 para a BGM. Esse prêmio para a Sandra é dedicado para quem faz o negócio. Na sequência, a área de gestão e finanças públicas, convidamos ao palco o secretário e o principal de administração, Paulo Jobim, e o servidor, Jorge Carvalho, Guedes. A SMA aumentou as contratações por pregão e reduziu as contratações por emergência, garantindo maior economia para a Prefeitura. Sua nota? 10! Para o servidor, como Jorge, agora ficou mais importante participar da administração do município. Convidamos ainda ao palco a secretária municipal de fazenda, Eduarda La Roca, e a servidora, Lívia Mendoza, Rodrigues. A SMA, a SMA, que me teve nova 9.4, implementou a rota fiscal e a turma em todos os setores, prestadores e serviços do município. Lívia Acredita, que ainda vem muito em conhecimento, por aí. E para fechar o grupo de gestão e finanças públicas, convido o presidente do Breve Rio, Roberto Rodrigues, e a servidora Lúcia Dutra da Silva. Em 2011, o ano garantiu que 95% dos pedidos de pensão fossem incluídos no mês seguinte. A sua nota foi 8,4. Se existe uma assistente social motivada para atender o Cidadão, aqui é a Lúcia. Amir, vamos a ver a ação. São de barcos a todos. a Lúcia Dutra da Silva. A Lúcia Dutra da Silva. o Cidadão é foco. A Lúcia Dutra da Silva. Passamos para o show! No serviço público, todo mundo gosta de ser reconhecido. Isso é um primeiro ponto, reconhecimento. O segundo ponto é priorizar, planejar, saber que uma cidade com tantos problemas quais são aqueles problemas principais. Esse concordo de resultados é a essência deles. Saber priorizar, planejar e atingir regras das sequências dos principaisestro 있는 O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Aplausos 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 Música Música Eita! Essa é a banda velha Música 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 Nesse por acaso, nesse disco eu canto uma, é uma canção de amor, para aqueles que é Itaã, né? Vamos ver se a gente acerta aqui. Taca fogo, Paulo! Sim! Taca fogo, Paulo! Taca fogo, Paulo! Sim! Taca fogo, Paulo! 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 Manda meu vaso chover um pé que eu dou no palco Manda meu vaso de tudo, meu vaso de tudo Uma prova de amor, o amor do mundo Segue o mundo, uma prova de amor É doce que se soltou Uma prova de amor, é doce que se soltou Você tem todo bem, que tem o tempo de vida Uma batata de amor, pra ver se passa Pra ver se for lá, meu coração Passou pelo prazer, eu estou com o corpo Passou pelo prazer, eu estou com o corpo Tira a terra, eu estou com o corpo Meu coração pra você, meu coração pra você you é a č powy, meu coração pra você Iают nossa avência, eu estou com o corpo E quando você usa, eu não sei Eu vou te chamar aiu, você não é o cara Eu vou te chamar ajets, eu tô com o corpo Ai você, meu coração pra você Eu vou te chamar a soul Eu vou te chamar, cangour mal Música O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 O que é o Cafurino? O que é o Cafurino? O que é o Cafurino? O Cafurino? O André da Driba Perguntei, então... O que é o André da Driba? Olha só muita gente atrás de mim! Sempre assim, eu tive o poder. Mas pro direito... Então, já assisti o características Que termina com a sua propadeidade por a sua vida! Claro! Estou tranquiliza o maior deeds, meu amigo! nymendo tanto tem básico Ele sou leveza! Obrigado.